Vamos com as notícias do líder de credibilidade na internet. Homem aí. Como é o senhor? Tudo ótimo, Douglas. Melhor agora. Boa tarde a você e ao povo que nos acompanha. Isso, muito bem. Otávio Ribeiro Neto, quem declarou lá no começo, quando a gente falava, ó, declara com antecedência, faça as coisas com antecedência, porque aí você vai logo naquele primeiro lote de restituição, né? Então quem fez lá atrás, no começo, e via Pix, que colocou lá a restituição, via Pix, já pode consultar? Já pode consultar, viu, Douglas? Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Desde as 10 horas da manhã de hoje, que esse link para a consulta, ele está disponível. Lá no nosso portal dia.com, você encontra o link que lhe leva direto para o campo, onde você pode fazer essa consulta da restituição do imposto de renda. No entanto, o pagamento só acontece, Douglas, na próxima quarta-feira, dia 31 de maio. A Receita espera que o lote contemple aí cerca de 4 milhões de contribuintes. Dentre eles está aquele grupo prioritário, por exemplo, idosos, acima de 80 anos, pessoas com deficiência, também professores e aquilo que você destacou agora, que é quem preferiu pagar via Pix, que tem esse benefício de já entrar no primeiro lote dessa restituição. Ao todo, a Receita estima, Douglas, que cerca de 7,5 bilhões de reais sejam distribuídos entre os contribuintes já nesse primeiro lote. Lembrando que o pagamento só acontece a partir do dia 31, portanto, na próxima quarta-feira, mas desde as 10 horas de hoje, você que declarou, já pode consultar esse primeiro lote da restituição. Um assunto que a gente tosse a cada dia que passa, para não noticiar mais e também passar o mais rápido possível essa fase, que já passamos, graças a Deus, pelo período mais crítico. Mas, infelizmente, olha só, Piauí registra novas mortes por Covid-19 e também por gripe, Otávio. Infelizmente, Douglas, a gente lembra que há quase um mês o estado do Piauí não registrava morte, mas no boletim epidemiológico divulgado os casos que estão em investigação entre o dia 14 e 20 de maio, houve dois registros de óbitos. Um em Teresina, por conta de Covid-19, e outro de uma pessoa natural de Barras, mas que estava internado no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, aqui na capital. Essa pessoa de Barras faleceu vítima da influência H1N1. Isso reacende, Douglas, aquele alerta da importância da vacinação, das pessoas garantirem a vacinação tanto contra a gripe, contra a influência, como também a vacinação bivalente, que é aquele imunizante que protege não só contra a cepa original do coronavírus, mas também protege das variantes. Essas vacinas estão disponíveis em vários pontos aqui da capital. Lá no nosso portal dia.com, você encontra uma lista de locais, de estabelecimentos, que você pode garantir esse imunizante, tanto contra a Covid, contra a influência, para que aí sim a gente não nuticie mais óbitos por conta de infecções respiratórias. E tem um novo problema respiratório surgindo, Douglas, já tem casos no Piauí, também é muito contagiante. A gente explica tudo direitinho lá no nosso portal dia.com. O endereço na tela é para você acessar esta e outras notícias no portal de maior credibilidade do Piauí, portal dia.com. Coloca na tela aí o www.portalodia.com. É o endereço que você vai acessar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora. Você acessa o portal dia.com, porque assim como o jornal O Dia é líder de credibilidade, o portal dia.com é líder de credibilidade na internet. Nas layout novo, tudo novo, portal dia.com.